Tem uma outra forma que nós buscamos aqui em avisos de licitações. E buscando aqui em avisos de licitações, você vai conseguir selecionar essas oportunidades, tá? Tanto para pesquisa por mercadoria, por objeto. Ah, tem um cliente aqui que vai fazer um serviço determinado, tá? O site está um pouquinho lento, enquanto o site carrega aqui eu vou explicando para você. Então, tem algum cliente que vai fazer aqui algum serviço aqui determinado, tá? Você vai conseguir fazer a busca aqui por objeto. Então, eu tenho um cliente aqui que vende água mineral, outro que trabalha com manutenção predial, outro que trabalha com papel, outro trabalha com reforma, outro com refrigeração. Você busca por objeto, tá? Você consegue buscar por unidades de federação. Então, eu prospectei um cliente que ele está em Minas Gerais, mas ele vende papel. E nesse momento ele só quer vender para órgãos que estejam na localidade de Minas Gerais. Posso fazer isso, professora? Claro. Então, além de colocar o objeto aqui, você também vai selecionar aqui a unidade da federação. Clicando em selecionar, vai abrir aqui uma caixa. Essa caixa vai ter aqui, vai apresentar todos os estados, tá? Para você selecionar aqueles estados que você quer participar. Enquanto está abrindo aqui, eu já vou te mostrar. E além disso, além de estado, a gente também consegue fazer a busca aqui, ó. Abriu por estado. Então, eu quero buscar só no Acre, quero buscar só em Alagoas, quero buscar só em Amapá. Você consegue selecionar o estado que você quer buscar a oportunidade, tá? Não, eu quero buscar no Brasil inteiro. Então, você não seleciona, deixa isso aqui em aberto. Deixa em branco essa unidade da federação, que aí ele vai pesquisar para você no Brasil todo, tá bom? E se você quiser buscar por município, é a mesma coisa. Só que o município é diferente, porque você tem que digitar o município. Então, se eu quero buscar aqui meu município, eu vou digitar meu município. E aí a gente vai aguardar, ó, meu município não foi encontrado, tá? Então, se aparecer isso é porque esse município ainda não está, ainda não aderiu. Aqui é o Compras.net. Ele pode usar ali um outro sistema. Essas informações sempre vão estar ali no edital. Por exemplo, pode usar o Licitações E, que é do Banco do Brasil, tá bom? Além disso, então, como que funciona? Você, então, pode fazer essa seleção e, além disso, você consegue fazer aí a prospecção dos seus clientes do Brasil inteiro. Então, presta muita atenção. Você pode ter clientes, tá? Do Brasil inteiro. Você não está mais limitado à sua região, ao seu estado, ao seu município. Nada disso, tá? Você, então, independentemente de onde você se encontra, existe uma etapa de prospecção de cliente. Como que a gente faz essa etapa de prospecção do cliente? Na etapa de prospecção de cliente, claro, a gente tem também um método para seguir. Então, aqui no nosso grupo de formação e analista máster, a gente tem uma metodologia que nós seguimos. Essa metodologia, ela já vai com as cartas de apresentações, as formas de abordagem, como é que você conversa com um cliente que ainda não participa de licitação, um cliente que já participa de licitação. Tem formas diferentes da gente conversar aí, vou deixar essa página aqui, da gente conversar aqui com esses clientes, tá? E sem precisar se expor, você não vai sair batendo de porta em porta. Essa é uma técnica que não funciona, tá? Mas existem, sim, técnicas de prospecção de clientes totalmente validadas. Você pode encontrar, inclusive, cases, né? Casos de sucesso dos meus alunos que utilizam as técnicas, utilizam as orientações e que num prazo aí de sete dias já conseguem uma carteira de clientes para iniciar e para começar a atuar, trabalhar no mercado. Então, independentemente do meu aluno ser do Rio de Janeiro, da Bahia, ele tem clientes de todo o Brasil, do Acre, Minas Gerais, assim como acontece comigo. Eu só estou aqui em São Paulo, mas meus clientes são do Brasil inteirinho, né? Brasil inteiro, norte, sul, leste e oeste. Então, não pense que você está limitado à sua região, à sua cidade, muito pelo contrário. Claro, você também pode trazer a oportunidade para os clientes que estão aí ao seu redor, nada impede, tá? Mas não pense de forma limitada. Você não vai fazer a prospecção, você não vai trabalhar só com os clientes da sua região, muito pelo contrário. O seu limite geográfico é o Brasil inteiro e, aliás, eu posso falar que é até além do Brasil, porque as licitações aqui que nós estamos vendo são licitações que acontecem no Brasil, mas eu também tenho alunos que moram fora do Brasil e que fazem a participação lá do país que eles estão morando e tem clientes aqui no Brasil. Então, você não está limitado na sua localidade. Tudo o que você precisa é de um notebook ou computador e o seu conhecimento. É o seu conhecimento que vai fazer você alavancar o resultado, você seguir uma carreira de sucesso, você ter ganhos tanto para a sua carreira quanto para os clientes que você vai representar. Isso sim vai mudar a trajetória, dar um novo rumo aí e fazer com que você tenha uma profissão que você consiga levar para o resto da sua vida. Sim, porque as licitações, elas nunca vão acabar.